Ah, ele não sabe usar magia, mas diz que vai se tornar o rei mago e vai treinar todos os dias. O rei mago? Mas se não usa magia, não vai conseguir nem se tornar um cavaleiro mágico. Eu sei disso, mas aí ele fala assim, ainda não, ainda não acabou! Ele se esforça muito, por isso ainda não acabou, ainda não acabou! Ela disse que você se esforçava muito e tinha o coração puro, que não desiste diante das adversidades e que tinha muito orgulho de você. Parece que esse trabalho todo rendeu frutos. Mas ainda tem um longo caminho pela frente, eu vou me tornar o rei mago, custe o que custar! Eu não sei, não! Eu não vou desistir! Irmã Lili, eu também nunca, 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 nunca vou desistir de você! Bom dia, vocês vão me ver e eu já não esqueceu! E aí? Amém! Bom dia, vamos lá.